Nós temos refletido nos últimos domingos sobre a carreira cristã, usando a analogia que Paulo muitas vezes usou da corrida. E nessa direção, nessa temática, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Lembrando que Hebreus é aquela grande carta a respeito da fé e que o capítulo 11 de Hebreus tem uma galeria dos heróis da fé. E nesse contexto é que começa o capítulo 12 e vou ler o versículo 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estrava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O tema de hoje é correr livre, perseverante e focado. Esse pequeno texto nos chama a atenção para algumas coisas que poderão tornar a nossa carreira bem-sucedida. Estamos em vista aqui não uma corrida curta, como é a de velocidades de 100 metros. Provavelmente, o autor está pensando aquela carreira de longa distância. Provavelmente, podemos dizer que poderíamos associar isso a uma maratona de vários quilômetros. O autor nos chama a atenção que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Pelo contexto anterior, do capítulo anterior, ele está a falar dos heróis da fé. Eles são as testemunhas. É como se eu e você dessemos a largada num estádio olímpico e nas arquibancadas estivessem lá os patriarcas, os reis e os profetas, todos a torcer por nós. E eles são aqueles campeões que torcem para nós que agora estamos a correr esta carreira, esta maratona da vida. E já que temos elas como nossa torcida e testemunha, ele sugere o seguinte, e nos orienta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Isso é, livre-se das coisas que te impedem de correr com a liberdade e a carreira cristã. E é interessante, se você observar aqui, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Faz distinção entre duas coisas, pesos e pecados. A nova versão internacional diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A Bíblia para todos diz, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende. A edição pastoral diz, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra a nós. O que o autor quer dizer, na verdade, é que você tem que ser livre para correr na carreira cristã. Livre de peso. Há certas coisas que a Bíblia não diz que são necessariamente pecado. E, eventualmente, se você passar por algum tipo de exortação e dizer, olha, cuidado com isso, você vai dizer, mas pastor, isso não é pecado. Pois não, e eu vou dizer, não, a Bíblia não diz que é pecado, mas se está se tornar um piso para a sua carreira cristã, isso não é bom e tem que ser deitado fora. Alguns exemplos que nós podemos dizer, por exemplo, não é errado você ter amigos, não é errado você namorar, ter relacionamentos. Mas alguns relacionamentos não saudáveis se tornam um piso para as pessoas de elas continuarem a correr com leveza a vida cristã. Ah, você vai dizer, oh, pastor, mas jogos de computador não são pecado, pois não. Não, não são pecados necessariamente, não são. Mas se você passa todo o tempo em jogos de computador, não tem tempo para a família, não tem tempo para estudar e meditar na palavra de Deus e sequer para orar, parece que está sendo um piso para você desenvolver a sua vida cristã. As redes sociais, pastor, não é pecado, pois não. Olha, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp. Quanto tempo passas nisso? Muitas vezes as redes sociais são fontes de estresse desnecessário na nossa vida. E às vezes passamos largas horas a correr, fazer scroll nessas redes sociais que muitas vezes não tem nenhuma informação edificante para acrescentar à nossa vida e sem nos distrair daquilo que é importante. Quantas pessoas ficam logo, logo sobressaltadas quando o telemóvel vibra e diz uma mensagem para si. E às vezes não era nada de importante, não era nada. Às vezes era até uma coisa que você podia ficar sem. Então, eu fico pensando que devemos avaliar se não estamos a carregar pesos a mais na nossa jornada cristã. Outra coisa que muitas pessoas carregam como peso é culpa de coisas do passado. Eu quero lhes dizer uma coisa. Paulo escreveu aos corintios dizendo, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós não vamos carregar o peso de erros do passado. Pecado confessado é pecado perdoado. Olha para frente e segue em frente. Não se permita carregar pesos que você não precisa carregar. Paulo escreveu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso se escreve lá em Filipenses capítulo 3, 13 a 14. Ou seja, livre-se de pesos que te impedem correr a carreira. Sabe por quê? O peso que um atleta insensatamente carregar vai lhe consumir mais energia, vai fazer com que diminua o ritmo e a produtividade dele como um atleta. A sua performance será comprometida. Assim como alguns cristãos que carregam pesos desse tipo ou outros, também perdem tempo e energia e se atrasam no amadurecimento e no aperfeiçoamento espiritual e na chamada que Deus lhes tem feito. Outro problema grave que ele diz, livre-se rapidamente disso, é pecado. Coisas que realmente a Bíblia diz claramente que você deve abandonar porque é abominável aos olhos de Deus. Não seja condescendente com o pecado, às vezes nós acabamos por ficarmos viciados em certos comportamentos pecaminosos. Eu quero dizer para você que mesmo que não pareça, se você está sendo viciado em algumas coisas que são erradas aos olhos de Deus, qual seja pornografia, qual seja mentira, qual seja infidelidade, isto realmente não só vai impedi-lo de correr a carreira, como pode paralisar, como pode colocar para fora da pista e apresentar desvios e você nunca mais encontrar de novo a carreira certa. Então, realmente devemos livrar-nos de pesos, mas de pecados que querem agarrar e não nos querem largar e querem nos imobilizar a ponto de nós não conseguirmos correr leves, soltos e livres. Jesus veio para dar-nos liberdade, para aliviar as cargas que são desnecessárias para que eu e você possamos correr leves e livres na direção do Senhor. E outra coisa é correr com perseverança. O versículo continua no versículo 1, corramos com perseverança. Ora, o que que é isto? É, não desista nunca. Não desista. Você vai ter lutas? Não desista. Você vai ter momentos de algum cansaço? Não desista. Você vai ter oposição? Certeza. Não desista. Pode ser que essa oposição se transforme em calúnia e difamação? Não desista. Pode ser que você enfrente crises? Não desista. Pode ser que enfrente provações difíceis? Não desista. Deus não desistiu de si e você não deve desistir da carreira que ele te propôs. Então, é perseverança. É aquilo que hoje a gente chama de resiliência. Quanto mais difícil fica, mais você se empanha e persevera. Mas como você vai perseverar? Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se há algo que vai fazer com que você não desista, é quando você olha firmemente para Jesus. Quando olhamos para Jesus como nossa referência, como nosso modelo, como fonte da nossa motivação e bom ânimo, nós não desistimos. Quando nós deixamos de olhar firmemente para Jesus, nós começamos a olhar para o lado. Nós olhamos para o lado e vemos um irmão que não está lá muito bem, não dá bom testemunho. E nós o usamos como desculpa para nós também não perseverarmos. Olha, os crentes, olha, eles fazem isso e isso e ainda diz que é crente. Eu não quero mais saber de Deus e nem da igreja. Ora, você está usando como desculpa que você tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas pessoas. Está usando-as como desculpa para você não perseverar. Quando você deve olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é nosso modelo. É nele que devemos lhe fitar os olhos e ficar firmes. Porque quando deixamos de olhar para Jesus, nós só olhamos para as circunstâncias. E isso faz-me lembrar quando Jesus, andando por sobre as águas, e Pedro, que estava no barco, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir e ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, então, enquanto estava olhando para Jesus, foi caminhando, mas ele passou a reparar, de repente, nas forças dos ventos, e começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós corremos o risco de afundar na fé. Portanto, o autor de Hebreus diz, olhe firmemente para Jesus. O que eu disse para você é correr livre, perseverante e focado. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai se distrair com outras coisas. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai ver a imperfeição das pessoas. Se você tirar os olhos de Jesus, você só vai ver as circunstâncias difíceis e pode ser que ele naufrague e fique deprimido. Mas se você olhar para Jesus e considerar, como diz o autor, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele venceu. Você vai olhar para ele e você vai, como diz o versículo 3, considerar atentamente aquele que suportou o tamanho ou posição dos pecadores contra si mesmo, para não desmaiar, fatigar e desmaiar na vossa alma. É isso o que o autor diz. Quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para aquele que disse, no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci ao mundo e vocês também podem vencer. Paulo escreveu que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus nos amou. Então, meus queridos, quando nós somos tentados a desistir, não desista. Olhe firmemente para Jesus, respire fundo e dê mais uma passada e dê mais outra passada e vá firmemente em direção ao alvo. Sabe que a perseverança é uma virtude que ela cresce, mas a oportunidade do desenvolvimento da perseverança nos é proporcionada pelas provações, como diz Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Então, nós precisamos, como atletas de Cristo, como aqueles que querem receber o prêmio da soberana vocação, nós devemos correr. Correr de que modo? Livre. Leve, solto. Livre de peso, livre de pecado. E Jesus pode te libertar. Perseverante. Não desista, porque você vai estar sempre olhando e focado em Jesus. Desta forma, você também poderá se tornar um atleta vencedor. Lembre-se que há, nas arquibancadas, heróis da fé a torcer pela sua vitória. Então, não desista. Continue firme olhando para Jesus. Abandone o pecado. Deita fora aquilo que está sendo pesado demais e atrapalhando a sua carreira cristã. Faça uma análise. O que pesa e dificulta a sua caminhada leve? O que pesa e dificulta que você corra com uma performance de um grande atleta? E o que te impede de correr? Há pecado? Esse pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado. E persevere olhando para Jesus. Só assim, você e eu vamos ser vitoriosos. Que Deus te ajude e que Ele nos ajude a cada um de nós a corrermos livres, perseverantes e focados em Jesus. Que Deus nos abençoe. e... Obrigado.